A série Para Onde Corre o Rio é uma série sobre as mazelas ambientais do Rio de Janeiro. A gente tem uma situação de degradação ambiental que a gente vem sofrendo há décadas e com a proximidade das Olimpíadas começou-se a cobrar uma promessa que foi feita de despoluição da Béria de Guanabara, de despoluição das lagoas da Barra, etc. E que infelizmente foi uma promessa que foi frustrada. Então a gente foi atrás de ver por que essas promessas não foram cumpridas e se existe possibilidade de cumpri-las, na verdade. E o panorama que a gente encontrou foi um panorama catastrófico, um panorama pior do que a gente imaginava. Da época da exploração do pau-brasil até hoje, o Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade de recursos naturais tão variados, ela foi sucateada. Lagoas contaminadas, baías contaminadas, rios contaminados, praias contaminadas. Então aqui, tanto pra classe política quanto pra sociedade, o interessante é usar até acabar. Uma coisa que a gente quis fazer com essa série é procurar onde está o problema e onde está a solução, porque a solução existe, ela existe. Só que ela só vai acontecer se a sociedade cobrar. A gente encontrou coisas assustadoras, na verdade. Tem um faroeste no fundo da Baía de Guanabara, um embate muito sério e violento entre as comunidades tradicionais, os pescadores, artesanais, etc. E as empresas, as indústrias, a atividade industrial. Existe uma guerra invisível no fundo da Bahia. Bom, e aí queria convidar todo mundo pra assistir a série, estreia no dia 12 de agosto e são oito episódios, oito semanas seguidas. Espero que vocês gostem.